Olá, queridos filhos e filhas de fé, eu estou aqui com o Luiz, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Luiz, boa noite! Boa noite, pai Francisco! Luiz, conta pra gente como foi que você me conheceu, em que momento você conheceu, o que você estava passando nesse instante? Então, pai, eu conheci o senhor, né, foi através do YouTube, através do Instagram, já fazia um certo período que eu tinha conhecido o senhor, só que dentro desse período eu tinha interesse em estar procurando, mas a gente, né, fiquei com o pé atrás, fui indo, fui deixando, até que chegou um momento que a pessoa que eu estava ficando, né, a gente se separou mesmo de vez, e foi onde então eu meio que seguro, né, buscou ajuda. Aí você fez uma consulta comigo, nessa consulta lhe foi orientado o que fazer, conta pra quem está nos ouvindo, o que que, a partir daí, do que você começou a seguir as orientações, o que que começou a acontecer? Pai, depois que eu conversei com o senhor, a gente viu o trabalho tudo certinho, né, a gente foi feito o trabalho, pai, eu posso dizer pro senhor que tudo, tudo mudou. Uma pessoa que não tinha mais interesse, tinha sumido, eu mandava mensagem, respondia vezes ou outras, após o trabalho ele voltou a responder todas as mensagens minhas, e também me procurou, e graças a Deus a gente está muito mais, muito feliz junto, cada vez prosperando mais, e com a graça e com a fé dos guias, né, que... Você está feliz, meu filho? Pai, eu estou muito feliz, pai, eu vou falar a verdade do senhor, eu não tenho palavras nessa terra pra que eu possa agradecer ao senhor, e também aos guias que nos auxiliaram nesse trabalho. Que assim seja. Filho, vale a pena as pessoas buscarem ajuda aqui conosco? Com certeza, pai, eu super indico as pessoas que estiverem vendo, vale muito a pena, desde o atendimento com as secretárias, né, do senhor, com o senhor, foi um atendimento... Que coisa linda. Então, olha, Luiz, eu vou falar pras pessoas aqui, você que está precisando de ajuda, entre em contato, 0 operadora 11-3255-2005.